Nós somos teu corpo Fomos escolhidos pra brilhar a tua luz Mudar a história em nossos corações Arde a chama da tua paixão Só corpo, só coração Só desejo de ser tuas tuas Nada poderá parar Pois em ti nós somos um Tua cruz nos leva por onde for Cristo Rei, o mundo te conhecerá Vamos espalhar tua salvação Vamos espalhar tua salvação